Me dá as imagens do drone, a mansão milionária do Pelé está ou não abandonada? Bom, estamos agora com o drone, pode colocar exclusivo aí, é um trabalho feito pela produção Cris Skaff, a Tati de Jesus, a Caroline também, a Carol, trabalharam demais nessa manhã pra conseguir as imagens. Olha, essa é a imagem da mansão do Pelé? O imóvel ocupa um quarteirão inteiro que fica na praia de Pernambuco, Guarujá, litoral sul de São Paulo. Ô, Fabiola, o local estaria sendo alvo de ladrões também? Estaria sendo alvo de ladrões e vândalos. Segundo a família do Pelé, a casa tem problemas estruturais, estaria passando por avaliações pra receber uma reforma. Olha aí, ó, as imagens pra você, continua com as imagens, o drone tá sobrevoando, a gente já vai pra uma outra parte da casa, essa é a quadra de tênis, a quadra deu pra perceber que ela tá bem, tá bem sambadinha ali, né? Mas a gente vai mostrar... A cara de abandonado, né? É, tá com pinta, né? Olha lá, olha ali, aquela parte ali também, ó. Isso, agora a gente vai pra outros ambientes da casa, vamos lá, o drone tá sobrevoando o local, a piscina também, ó, a piscina tá, 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 um problema ali a piscina, hein? Olha a piscina agora, a imagem aproximada. Obrigado, Duriel, fez a aproximação da imagem aqui. Ótimo trabalho da nossa equipe, ó. Estamos chegando com a imagem pra você agora, ó. Tá suja, né, Gotino? É. Olha como tá a piscina, ó. Repórter Henrique Oliveira tem mais detalhes, a imagem continua na tela, Henrique, fala pra gente, pode falar, Henrique. Fala, Gotino, boa tarde pra você, pra você dedicado aqui, nos acompanha também, eu estive mais cedo na baixada e por lá não se fala em outra coisa, quando os moradores viram nossa equipe chegar, todo mundo já veio perguntando, veio falar sobre a cara de Pelé, né? Isso mesmo, porque é o assunto mais comentado, porque segundo os moradores, Gotino, a casa está em situação de abandono e é uma mansão que faz jus ao nome. A casa ocupa um quarteirão inteiro na praia de Pernambuco, em Guarujá, e segundo os moradores, virou alvo constante de ladrões que têm pulado o muro, invadido o local pra furtar objetos. A gente tem essas imagens aí que dá pra ter uma noção de como o imóvel está. Pra quem não sabe, essa casa foi a penúltima que o Pelé morou antes de casar com a esposa dele, a Márcia Aoki. Depois eles se mudaram pra um apartamento de luxo, também aqui na baixada, em Guarujá, mas essa casa ficou fechada desde então. Esse imóvel faz parte do inventário dos bens do atleta, do rei Pelé, que morreu em 2022, aos 82 anos, em decorrência de um câncer. A gente entrou em contato, Gotino, com a família de Pelé, pra saber o porquê da casa estar nessa situação. Eles negaram que a casa esteja abandonada e disseram o seguinte, que o local passa por manutenção constante, só que as imagens estão aí pra quem tá em casa fazer a própria avaliação. Vale lembrar que os bens de Pelé ainda estão em processo de inventário e esse processo judicial, Gotino, ele segue em segredo de justiça. Observe que a casa realmente é muito bonita, é uma casa imponente, luxuosa e que infelizmente se encontra nessa situação, Gotino. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado. Continua com essa imagem, essa imagem agora aproximada, a quadra de tênis, a piscina ali, a área de lazer. Dá pra perceber que tá num sinal ali de que o local não tá recebendo a manutenção, tá bem desgastado, né? Não foi nessa casa que eu fui, hein? Olhando agora, eu fui numa outra casa dele no Guarujá. No Guarujá também. Que é também na praia de Pernambuco, mas é numa outra casa. Essa é uma casa que me parece muito maior do que a casa que eu fui, né? Olha aí, ó. É uma casa enorme, a piscina, agora essa imagem, olha só, é uma bela propriedade, mas bem desgastada ali, né, ó. O Henrique disse que a família nega, diz que fazem manutenção constante, mas não é o que tá mostrando, né? Não é o que tá mostrando. E os vizinhos, e aí nós conversamos com os vizinhos, os vizinhos estão preocupados porque está atraindo invasores, né? Vândalos, ladrões, aqueles que vão lá pra roubar o portãozinho, pra roubar torneira, e acabam percebendo que a casa está vazia e acaba atraindo pessoas indesejadas ali pra essa região, quem mora nessa ponta aí do Guarujá. Olha aí, é uma belíssima propriedade, e como tá em processo de inventário, até uma possível venda agora se torna mais difícil, né? É verdade. Geralmente, né, a gente sabe que esse processo de inventário às vezes demora, então... E olha, Gotinho, se tivesse realmente com manutenção, porque a piscina não tava suja assim, né? Aparentemente a casa tá um pouco abandonada assim.